façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 579 de 2023, publicado no Diário do Legislativo de 12 de agosto de 2023. Oficio da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 581 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 1081 de 2023, publicado no Diário do Legislativo, em 22 de junho de 2023. Oficio da Secretaria do Estado da Educação, prestando informações relativas ao requerimento 2240 de 2023, publicado no Diário do Legislativo, em 10 de oito de 2023. Oficio 138 de 2023, do presidente da FUNED, Fundação Ezequiel Dias, comunicando a impossibilidade de comparecimento à audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em 18 de agosto de 2023, indicando os servidores para representar essa fundação na referida reunião. Oficio 3.374 de 2023, do senhor Paulo Canguçu André, diretor de gestão interna do gabinete adjunto de gestão interna do gabinete pessoal do presidente da República, acusando o recebimento do ofício que encaminha as notas taquigráficas à 11ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, informando que o referido documento foi encaminhado ao Ministério da Educação e à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Não, então, peraí. Dois minutos. Cadê meu recebimento? Eu abro o momento para ele. A votação da apoio para o nosso programa. Eu abro o momento para ele. Eu abro o momento para ele. As deputadas e o deputado que subscrevem requer que seja formulada manifestação de apoio aos professores da Rede Particular de Ensino do Estado, pela greve deflagrada em virtude da retirada de direitos e alteração de conquistas históricas da categoria. É um requerimento assinado pelos deputados da ELECO, professor Cleiton e pelas deputadas Beatriz Serqueira e Ione Pinheiro. O requerimento está em votação. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Eu passo a presidência para quem? Eu passo para quem? Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleiton para a votação de requerimento de minha autoria. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputado Ione, deputado de ELECO. Eu solicito... Aliás, está aqui o requerimento. Requerimento número 4107, de 2023, da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja realizada audiência pública para debater conjuntamente com a Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados a importância do acompanhamento na implementação do Pius Nacional do Magistério prevista na Lei Federal nº 11.738, de 2008, de modo a contribuir com as atividades que serão desempenhadas pelo grupo de trabalho instituído pela Câmara Federal. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que concordam permaneçam, como se encontram, está aprovado o requerimento. Devolvo à presidência, à deputada Beatriz Serqueira. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, agradece muito, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto